Olá pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como fazer esse convite com o tema de dinossauro. Para começar, nós vamos fazer esse dinossauro aqui com uma técnica chamada de ponte-arte, que é utilizando os furadores. E aí, para o corpinho, nós vamos utilizar o furador de círculo. Com esse mesmo furador, nós vamos cortar uma meia-lua para fazer o rabo. Vamos cortar uma tira de papel para fazer o pescoço. Utilizaremos o furador oval para a cabeça, o furador de flor para as patinhas e o furador de estrela para fazer essas escamas aqui dele. E aí, com uma canetinha permanente, bico fino, nós vamos fazer a boquinha e as unhas das patinhas. E aí, colaremos o olhinho móvel para dar esse efeito bem bacana. E o nosso dinossauro ficou pronto. Agora, para finalizar essa parte da decoração do convite, nós vamos furar com um furador de 3,5 polegadas, um escalope. Vamos cortar com um cortador circular com suporte, um círculo de 7,5 centímetros. E vamos furar duas folhinhas com um furador também. Agora que nossos enfeites estão todos cortados e o dinossauro já está montado, nós vamos colar um em cima do outro, mas o dinossauro nós vamos colar com fita banana para dar um efeito em 3D. O nosso enfeite principal está pronto. Agora, nós vamos fazer a montagem do nosso convite. Para isso, nós vamos pegar o papel tamanho 24 por 12 centímetros e vamos vincar com a base de vinco na altura de 6 centímetros de cada lado. Depois, vamos marcar o centro do papel para colar a fita de cetim decorada bem centralizada. Logo em seguida, vamos colar os dizeres de dentro do convite e terminaremos colando o enfeite principal na frente. E o nosso convite ficou pronto. Agora é só colocar numa embalagem e entregar para seus convidados. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê um curtir aí embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal da Irmãos Aluli para que vocês possam sempre receber as atualizações dos nossos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho